Olá, chega mais que o radar está começando, seguimos até as 7 horas da noite, tu pode acompanhar tudo pela internet e também pelo site tve.com.br, se tu está passeando pela rede, aproveita e manda uma mensagem usando a hashtag RadarTV no Facebook ou no Twitter, que é a tua mensagem, o que tu escrever aí, claro, que passa por um filtro, né pessoal? Pode aparecer aí na tela. Daqui a pouquinho a gente tem o Discoteca Sentimental, que foi saber qual o disco marcante da vida do nosso colega Domício Grilho, que é apresentador de Sessão Cultura aqui da TVE, tem também uma agenda de eventos para quem quer curtir o final de semana e o nosso som ao vivo é com Frank, Jorge, ex-Grafo Herschel, Harmônica e Cascaveletes, que está aqui para lançar seu quarto disco solo. Bora de som, Frank? Bora de som, obrigado Sassá, TVE, programa Radar, vamos lá. Um, dois, três, quatro. Não é tão real toda esta raiva Deve ter plateia sentindo falta Mas se eu não acredito em qualquer coisa Não vai fazer a menor diferença Bloco de concreto, expressão alguma E aí E aí E aí E aí O céu estava limpo De você não sei o que pensar O céu estava limpo Aonde você quer chegar Não é tão real toda esta lábia Deve ter alguém com ressentimento Mas eu não Tenho medo de ficar de fora De você não sei o que pensar É tão real toda esta raiva É tão real toda esta raiva De você não é tão real toda esta raiva Está aí muito bom, muito bom, legal demais, está aí o Frank Jorge trazendo as canções, doze canções que estão compondo aí, esse é o último disco, quarto disco da carreira solo do Frank, com produção do alemão Birk, que está lá atrás, na batera, muito legal, legal, cara, bom, prazer estar fazendo, nada acontece tão à toa, são sincronicidades tão interessantes e bacanas, tenho grande respeito, carinho, afeição pela Fundação Piratini, pela TVE, pelo Programa Radar e pela FM Cultura, obviamente, e bacana a gente estar fazendo essa divulgação, com o apoio da Open Stage, do Estúdio Music Box, da Loja Produto Oficial, né, enfim, então a gente está muito faceiro, cheio de apoiadores aí, a Open Stage que apoia aqui também, né, foi gravado lá no Music Box, foi gravado lá, né, foi gravado no Music Box também, com o Alexandre, e a gente está muito faceiro, amanhã então, né, dia 7 de 10, é o lançamento no Teatro Renascença, a partir das 20 horas, vão ter ingressos pra vender já, desde o início da tarde, pelas 14, estava rolando ainda, estava rolando antecipado do Music Box na Open Day, amanhã, é mais lá no local mesmo, e cara, muito bacana, o disco levou um certo tempo, mas uns dois anos, dois anos e pouco, foi gravado com essa banda que está me acompanhando, né, o Felipe Rota, aqui à minha direita, aqui com a guitarra, o Regi San, no contrabaixo, e o Alexandre na bateria, e também fazendo toda a produção do disco, junto comigo, e, né, a mixagem, enfim, teve o Marcos Abreu na masterização, saindo pelo selo 180, o 180 selo fonográfico, e o Vitor Hugo Secato fez a capa, que é um grande amigo de Palmeira das Missões, morava em Porto Alegre nos 90, fez as capas da Graforréia, e agora ele mora no Rio de Janeiro há um tempão, e é isso, cara, a gente está bem contente, né, essa materialização do disco, ele está desde o final de agosto nas plataformas do streaming, vou esgotando todos os assustos, nem te deixo falar, desculpa. Não, 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 eu estou te acompanhando aqui, porque só esperando a brecha para dizer que essa relação de afeição que o Frank tem, já vem de tempos, vamos conferir agora aí, toca aí, por favor, VT, atenção, vamos ver, vamos conferir aí, a gente volta para bater mais um papinho aqui, bota aí, por favor. Essa rapaziada aí que já está agitando o som, faz bastante tempo aí, Frank e Jorge. Hoje, Frank e Jorge tentou na sala ali do Radar, ficou contando suas histórias do Rock'n'Roll, né, já há vários anos que passaram. É verdade, Frank, vocês estão mais para Campo e Lavoura do que para o Rock'n'Roll? Exatamente, nós estamos mais para Fogo de Chão do que para Seriedade. Cara mais jovem, mais fininho. Mais fininho, não tinha um cabelo branco ainda, hein? Mas sempre com esse certo humor e esse coração aquecido por esse astral pampeano. O cara é urbano, é de Porto Alegre, mas tem essa, é bacana, né, o radar, ele chega aí a todo o Rio Grande do Sul e Brasília, enfim, Brasília, repara, sei lá. E, Tchê, fica ali evidente, assim, esse jeito que o cara não perde esses trejeitos e sotaques, assim, que é uma coisa urbana, mas muito campeira também, né. Muito legal, o Reveque. E o que que tu destaca, Frank, da diferença dos discos anteriores, dos três primeiros para esse, assim? Cara, na verdade, teve sempre uma certa questão da, não só a Graforréia, mas no Frank Solo, uma maneira da gente, de certo modo, resgatar e reprocessar a Jovem Guarda, né. E não apenas a Jovem Guarda, música regional do Brasil inteiro, música regional de Liverpool, Beatlemaníaca, né, enfim. A gente sempre fez esses, essas, daí eu ia para dizer, reprocessamentos, ressignificações de outras músicas, né. E o pessoal meio que sempre marcou, o cara muito na paleta, que é Jovem Guarda, não sei o quê. Porque nos outros discos tinha isso, né, de uma Jovem Guarda, como eu digo ali, reprocessada, ressignificada, né. Sim. Misturado, às vezes, com o som da América Latina no primeiro disco, no segundo, que o primeiro é a Carteira Nacional de Apaixonado, num show em Brasília, num jornal lá, saiu Carteira Nacional de Aposentado, até. E daí o primeiro, ele tem isso, reprocessa a Jovem Guarda, tem os sons latinos, tem uma balada, o Homem de Nandertal, o segundo, Vida de Verdade, já tem instrumentos de sopros, tava numa vibe meio Los Hermanos e Sgt. Peppers ali, o terceiro daí também tem umas... Também tem Jovem Guarda aí. Não, o terceiro foi gravado lá no Rio com o Rafael Ramos, também, onde os que... Dá pra dizer, tem os diálogos ali com o New Wave, com outras coisas, enfim. E esse é um que a gente optou por essa questão de tentar botar a guitarra, Sassá, um pouco mais forte, mais presente, como, de certo modo, a gente já vinha fazendo nos shows há um certo tempo. Faltava, talvez, um disco onde... Os discos todos que o cara tem muito orgulho de ter feito, boa parte deles foram com a presença e a pilha ali do amigo Yuri Freiberger, né? Mas nesse a gente, tipo, não, vamos botar a guitarra ali com um certo destaque, a partir de coisas que o cara já ouve desde há muito tempo, né? Legal. E é um pouco essa vibe, Sassá. E esse disco, ele... A gente buscou, independentemente, ter um ou outro diálogo country, rock, meio birds, meio... Calvois espirituais. Alguma coisa me lembrou ali aquela mais além, eu acho que lembrou alguma coisa do Júpiter, assim, eu... É, na real, eu me inspirei mais em coisas do The Who, mas o Rafael Rocha, o menino aquele da Nós, ele comentou que achou que tinha algumas coisas meio Júpiter também no disco e eu acho legal, eu tenho maior estima, né? O maior respeito, tive três anos de convivência intensa ali com o Flávio no Cascaveletes e lamentei profundamente, né? independentemente de qualquer coisa, o que foi essa passagem rápida e violenta dele em dezembro do ano passado e, enfim, tem, talvez tenha diluído ali, às vezes inspirado mais na fonte do que no próprio Júpiter, né? Com certeza. Eu também ouvi e gosto de trabalhos psicodélicos, né? O psicodelismo até dos anos 90, do Stone Roses, é coisa que tá presente nesse disco aí. Se percebe, se percebe. Já tá no YouTube também, pra quem quiser, fica mais... Tá em todas as plataformas, né? Amanhã lá vai ter lojinha da Produto Oficial, o pessoal do Selo 180 também vai tá vendendo... E surpresinhas, cassete também? Fitinha, cassete, CD, camiseta... Que legal. Não tem ainda roupa íntima, mas quem sabe por quê, né? Frank, agora eu vou ter que chamar um VT aqui, tu sabe que o nosso tempo é curto aqui, né? Tu sabe como é que funciona aqui, né? Então, olha só, quem participa do nosso quadro agora de Escoteca Sentimental dessa semana é o nosso colega, que já foi apresentador aqui do Radar, assim como o Frank Jorge e agora apresenta o Estação Cultura, Domício Grilho, e veio trazer pra gente, então, o seu disco que marcou. Vai lá. Pois então, galera do Radar, vem aqui pra falar sobre um disco, essa história de discoteca sentimental. Então, tem uma pequena história pra chegar até o porquê que eu escolhi o disco. Na realidade, uma fita demo, uma fita cassete. Na real, lá pelo começo dos anos 90, assim, influenciado pela mistura de vários sons, assim, uma coisa que eu achava sensacional que a gente chamava na época, que era o crossover. Então, principalmente a mistura de rap e som pesado, eu comecei a fazer som. Então, vai escutando aquelas coisas de Rune, DMC, ICT, Body Couch, Living Color, depois Regia Against the Machine, Cypress Hill, uma série de bandas, Mr. Bungo, Fake No More, Red Hot Chili Peppers. Então, essas coisas de misturável é uma coisa que me batia muito, assim. E lá no final dos 90, depois de ter uma experiência musical com uma banda antes, que se chamava The Fing, eu tava tocando com uma banda chamada 10K PNR, que depois ficou só 10K, que era uma banda que tocava de hardcore e alto progressivo, era um liquidificador metal. E na época, a gente fazia muita coisa de mandar material através do correio. Então, você mandava fita demo pra fanzine, recebia fanzine, mandava pra banda, recebia fita de volta. E numa dessas trocas de materiais, tipo o Luiz Carlos, que era o vocalista da banda e guitarrista, Luiz Carlos Peters Mota, manda pra uma gravadora gringa, uma gravadora americana, material, acho que uma demo, que era Proteínas Promitivas da 10K PNR, e recebe de volta uma fita cassete. Uma fita demo. E aí um dia o cara me chama e diz assim, cara, Grilo, escuta essa demo aqui, escuta essa fita. Eu disse, cara, o que é isso aqui? Ele disse, não, leve e escuta. Eu levei, botei o bagulho lá pra escutar em casa, e era essa fita aqui, cara, do Sist of a Down, que é a terceira demo do Sist of a Down. O Sist of a Down lançou quatro fitas demo, e essa aqui é a terceira demo com três músicas, com Noll, War e Peephole. Músicas que saíram depois, no primeiro disco da banda, com versões diferentes, que tem uma troca de formação na banda, sai o baterista das demos, que parece que tinha um problema de saúde, uma lesão e tal, e entra um outro baterista. E as músicas no disco já são diferentes, os arranjos já são um pouco diferentes da fita também, o que faz com que a fita seja mais interessante ainda. E eu escutei isso aqui, cara, e enlouqueci. E foi muito massa, assim, tipo, a experiência de escutar, porque trazia, cara, questões, não só essa questão de misturar sons com metal, e de misturar de uma maneira completamente diferente, porque trazia harmonias, arranjos, que tinham muito a ver com a origem dos caras, que é aquela coisa de Oriente, de Armênia. E também foi uma coisa que foi muito marcante pra mim, assim, pensar musicalidade a partir disso, do quanto uma musicalidade pode dizer o quanto tu é, a questão de identidade, identidade étnica, identidade cultural, e de pertencimento que tu pode colocar numa música, e misturar isso tudo, e transformar isso em uma coisa mais contemporânea e mais moderna, e isso um pafemote pra eu fazer muita música de 97 pra cá. que no final essa tema aqui é de 97, e o disco é de 98, isso me ajudou a pensar muito a minha musicalidade, que eu venho fazendo até hoje, assim, compondo e trabalhando música. Então, tipo, é um... na discoteca sentimental, ela tem um peso muito grande, uma porque foi descoberta de uma banda que eu acabei, comecei a acompanhar, e tem todos os discos, e acompanhei até a parada, as voltas da banda e tal, e outra porque foi dada por uma pessoa que eu gosto muito, que é um grande amigo ainda, grande companheiro de... de músicas e de outras batalhas aí pela vida, e... foi muito massa também ter esse registro do cara dizer, chegar pra mim e dizer assim, tipo, pá, cara, escuta isso aqui, que isso aqui tem muito a ver contigo. Então, tem todos esses registros sentimentais nessa demo número 3 do System of a Down, que também veio a dar origem, de uma certa forma, ao primeiro disco dos caras, também chamado System of a Down. Então, essa aqui fica, apesar de eu não ter onde escutar a demo, está guardada na minha discoteca sentimental, está aqui no bolso ao lado do coração. Valeu! Três lindas músicas, três lindas canções. E aí, a gente faz uma parada rápida, no próximo bloco, tem agenda pro final de semana que está chegando, e mais bate-papo com o Frank George. Fica por aí. Estamos, meu bem, por um tris, Pro dia nascer feliz Pro dia nascer feliz Pra um uralha em pé Faça o cidadão José Servindo o Estado, bem-me bom Passa fome, perdido a chave O seu juízo O meu juízo O meu juízo Eu sou, eu sou, eu sou É fauna flora Alfabeta cama Alta moda dentro e fora Sauna, banho, mesa e cama Júri O meu juízo Passa around Em vemos Feliz Sorriso Me encarnou O meu olhar Não me deixa mentir E se não for só pra te ver voltar Acordo cedo só pra poder recordar O cheiro do café Sem saída, eu me meti São muitos caminhos para decidir Onde me sei, me perdi Eu me esmaguei, uma arma de dó Sempre procurando sem saber muito bem do que Encontrando coisas que funcionam Mais ou menos Assim que eu encontrar Algo que funcione, eu vou parar Sempre encontrando o que não quero Não tem nada a ver Procurando vida onde a vida se consome Assim que eu encontrar Algo que funcione, eu vou parar Ah, ah, ah Eu vou parar Sempre procurando sem saber muito bem do que Encontrando coisas que funcionam Mais ou menos Assim que eu encontrar Algo que funcione, eu vou parar Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Sou na venta, o venta todo ojo Não chegou nem perto de onde eu queria Vamos buscar um novo prazo na secretaria Sempre procurando sem saber muito bem o que é Encontrando coisas que funcionam mais ou menos Assim que eu encontrar algo que funcione, eu vou parar Muito bom, esse é o Frank Jorge Que amanhã vai estar lá no Teatro Renascença Apresentando as canções do seu novo disco São 12 canções Tem a participação da Vanessa Langone e também do Daniel Tesler Exatamente Vão estar amanhã lá Legal O Tesler está mais confirmado A Vanessa talvez a gente ainda, ela, talvez uma questão não possibilite Ela estava confirmada, mas sei lá, teve um contratempo numa dessas Mas o Tesler está certo, cantando a música Turma 8 E esse trio que me acompanha, o Alexandre Birk, o Felipe Rota, o Regis San É o trio que, é o pessoal que gravou o disco Teve ainda a participação, né, do Francisco Santos fez um baixo Bruno Alcalde, que está estudando, está lá em Chicago E tocou no The Fallon um período Ele também gravou uma guitarra ou outra ali no disco É isso Mas vão pintar as clássicas também, né, Frank? É, a gente na real Vai pintar alguma coisa da Graforreia Cara, na verdade Eu acho que a ideia é mostrar Não vou dar todo o spoiler aqui De como está dividido o set list É legal o pessoal ir ao teatro e conferir Mas vai rolar sim Vai rolar esse disco, eu vou tocar na íntegra E a gente vai tocar algumas faixas, né, de alguns outros discos solo Legal É, porque eu estava querendo dizer que eu não vou esclarecer todo o set list Como ele está montadinho ali Mas já tem uma previsão justamente Tentar dar uma... Mostrar em perspectiva esses quatro discos solo, né Está fazendo uns 16, 18 anos do projeto Frank George Solo, Frank George Banda Então é uma oportunidade legal no teatro O pessoal poder ver, né Acomodado ali Tranquilinho Bem sentado, aquela coisa Aquela coisa toda A gente botou no ponto A gente preparou para encerrar o programa de hoje Uma música... Me ajude a lembrar Me ajude a lembrar É que está na trilha sonora de um filme, né, Frank? Sim, sim Esse trabalho foi também registrado lá no Music Box Com o Alexandre também E é um trabalho, um filme do Fabiano Souza Roteiro e direção do Fabiano Souza Com a montagem também E participação intensa ali Do Milton Prado Franco Conta a história de duas moças Enfim, né O filme conta o período, né Dessas duas moças Tem várias locações em Porto Alegre Em vários cenários Que a gente está habituado A conviver, a circular E justamente eles imaginaram esse clipe aí Em preto e branco Que a gente gravou também Em um dia Todas essas locações Locações essas que aparecem no filme também Então eles fizeram essa... Esse link Essa função, esse roteiro aí Essa narrativa aí Deu carregando essa escada Para entregar no apartamento Dessas duas protagonistas do filme Foi bem divertido E essa música aí Ela acabou Tem também o arranjo de cordas Do maestro João Paulo Sefrim E foi isso aí Foi Oswaldo Aranha Lima e Silva Ali, ó Venâncio Cidade Baixa O Esquibar ali Muito legal Isso aí foi filmado Na frente da lanchera Isso, isso, isso Foi muito legal também Os queridos amigos Fabiano Souza O Milton Prado E todo mundo que trabalhou nesse filme Legal Uma diversão também Frank, vamos reforçar o convite então Para quem está em casa Amanhã Sim Teatro Renascença Teatro Renascença A partir das 20 horas Importante dizer que já tem Que os ingressos estarão disponíveis A partir do início da tarde 14 horas Lá no próprio teatro E é isso Convidar todo mundo É bem significativo para mim Essa concretização Um quarto disco solo Ele já está disponível também Quem quiser conferir pelas plataformas Ah, esqueci Acabei esquecendo de perguntar Por que o nome do disco É um nome inusitado Vamos explicar Eu estava divulgando uma questão Que os meus irmãos Dos anos 70 Iam visitar Primos em Uruguaiana E tinha uma expressão Meio de jovem De magrinho Como se dizia Me escorrega mil Para eu comprar um pastel E uma peps Daí eu fui perguntar agora Para esses irmãos Depois que o disco saiu Eu fui perguntar Cara, é verdade que existia Essa expressão Tanto um irmão Como a outra irmã Eles nem lembravam Dessa expressão Então eu não sei em que medida Essa expressão É uma coisa que eu inventei também E a gente usava às vezes É uma coisa meio de dimocó Sim É uma equação maluca Que não chega a lugar algum Tá certo Tu vai fazer um cálculo real E tu acaba botando no meio Deixa eu ver Quanto é que é de vídeo? Dois mil Escorrega mil Então é esse título Meio jocoso Meio galhofento Assim, né? Para contrastar com esse Roquesmo Aquela seriedade Tá certo Frank, muito obrigado Pela presença Mais uma vez Uma vez mais Mais uma vez Muito legal estar aqui Obrigado TVE Acessar Amigos todos Aqui do Valeu Estamos sempre aqui Estamos sempre aqui Vamos encerrar então Ao som do Frank George Que amanhã vai estar lançando Então escorrega Mil Vai Três Sobra sete Tocar uma mais tranquilita Então o viajante Radar Valeu Muito obrigado Um abraço a todos Vamos ver Vou ficar em Porto Alegre Até sábado Domingo irei sozinho A Gramado Entupirei de chocolate Som 80 giga Puro rock and roll Onde que eu vá Me sinto só E não adianta mesmo Vou tentar ler Todas as canções Que escrevi para você Foi um jeito a mais De me esconder Vou pensar em viajar Ao seu lado Não diga que você Tem namorado Vem cá que vai visitar Seu pão Que mora bem pra lá De tanto bom Se você quiser Estendo a minha mão Em silêncio Imaginamos a mesma canção Um chute bem certeiro Na tristeza Acredito tanto em nosso amor Acredito tanto em nosso amor